Música E a segunda semana né, livro-se programa Grande Entrevista e Estúdio 2 de M&B Boradilin, deputado bancário da Fretilin, David Dias Jiménez Mandat e Atetem. Fretilin, sei a oposição, rodei o poinho para o programa. A primeira postura da Fretilin é a oposição. Segundo, marca a oposição, lá hoje opõem para o EMA, mas opõem para o programa. Então, não é lá hoje contra, mas não abstém. Portanto, parece ser lógico, né? Não há abstenção, diz que nem sim, nem não. Porque lá hoje está a oposição para o EMA, está a oposição para o programa. Não vale a pena a gente estar a sonhar com coisas que ainda não vieram à mesa. E a fatinha nesan deputado bancário da Fretilin, Antony Verde Alhataten, Partido Fretilin, LAKOI, Legislatura da Nengne, monu iha dalangklaran. Partido Fretilin, LAKOI, atau Legislatura da Nengne, monu iha dalangklaran. Não é primeiro. E a fatinha, Partido Fretilin, LAKOI, Legislatura da Nengne, monu iha dalangklaran. Também, não é aqui, Partido Fretilin, ROLA, oposição, oposição e o Parlamento Nacional, oposição nevedia, construtiva, não sei, menducum, total, programa nevem, governo selo. Ia soren selo, jurista Julio Crispim Hateten, bancada parlamentar Sira, bele zera RASIC, sernia bancada, nolataka dalam, bat partido TOLUNE, atu ha mutu kode koalian konabasunto balum, neve liga hoste nye interessen. Bele naksou, mai ve, atu bele den, atu objetivo comum, o principal, neve mnainteu lakaratin, neve, la consegues. Neve, posteriormente, nene, atus posteriores, nene, idei daquihon na liberdade, atu, zere ninias decisões, zere ninias partidos. O se caso é o Parlamento, bancada parlamentar Sira, idei daquihon na liberdade, zere ninias aproximação, negociação, se sire ninias decisões, se sire fote, nivel plenário ou nivel bancada, se sire idei daquihon na liberdade. Mas, idei daquihon na liberdade, se sire nai entul, ha mutu kuna fati, e a assunto balum neve, ligava a sire nai entul, ne interesse, se sire nai entul, bele, ha mutu, e a decisão política ruma. Deputado Nen Nulo Resin Lima, eleze a ona presidente do Parlamento Nacional, no most eleze a ona estrutura mesa do Parlamento Nacional, do período de Rua Nulo Resintolo, do Rua Nulo Resingualo. Equipo Cobertura, GEMEN. Aplausos. 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 Aplausos.